Por que o país mais pobre da Europa se tornou o centro da disputa entre as principais potências mundiais? Quais interesses estão fazendo com que Vladimir Putin aumente em mais de cinco vezes o tamanho de suas tropas na fronteira com a Ucrânia? Se você quer saber as respostas dessas perguntas, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre os interesses da Rússia pela Ucrânia. Se você já assistiu outros vídeos aqui no Conhecimento Global, sabe que sempre que necessário, começamos nossas explicações voltando no tempo, para conhecer um pouco do contexto e entender o que está acontecendo no presente. E o presidente da Rússia também fez a mesma coisa para justificar os movimentos do seu exército na fronteira com a Ucrânia. E ele foi bem longe nessa volta no tempo. De acordo com um artigo publicado pelo presidente russo em 12 de junho de 2021, Ucrânia e Rússia são um só povo. Para ele, os dois países são um todo e precisam continuar unidos sem interferência de outras culturas. Para justificar seus argumentos, o mandatário do Kremlin remonta aos tempos da formação do povo russo, uma federação de tribos, em sua maioria eslavas, que tinham sua capital justamente em Kiev, a atual capital ucraniana. Esse povo, chamado de Rus de Kiev, naturalmente desenvolveu sua própria cultura. Com o passar do tempo, aderiu ao cristianismo ortodoxo e se expandiu por todo o leste europeu. Porém, com o tempo e sucessivos ataques de tribos nômades, essa federação se desfez e os ucranianos foram dominados por vários outros impérios, como os mongóis, lituanos, poloneses, austríacos, suecos e em alguns momentos até mesmo pelo império russo, sob o comando de Catarina Grande. E novamente, os países voltaram a estar unidos durante a União Soviética. Apesar de compartilharem laços históricos e culturais, os ucranianos foram adquirindo suas próprias características e cultura, absorvendo novos costumes a cada invasão que o país sofria. Dessa forma, passou a ser uma nação com identidade própria e desvinculada de suas raízes históricas. Com o fim da União Soviética, a Ucrânia foi tomada por um forte sentimento nacionalista. Mesmo tendo cerca de 17% da população que se identifica como russo e 30% que possui o russo como língua nativa, a população da Ucrânia deu mostras, através de referendos e eleições, de querer se afastar cada vez mais da influência russa e se aproximar dos países ocidentais. Com exceção da região da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, e da região de Dombás, que possui uma forte identidade com os russos, o restante do país apoia a aproximação com o Ocidente, inclusive a entrada na OTAN. E para as pretensões de Vladimir Putin, tanto quanto o presidente da Rússia, quanto pessoalmente, pensando no legado que ele quer deixar, essa aproximação não é nada interessante. E por trás dessa vontade de juntar povos irmãos, existem outros interesses, entre eles os países, o de frear o avanço da OTAN no leste europeu. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada em 1949 com o objetivo de criar uma aliança de países para fazer frente à União Soviética. Porém, com o final da União Soviética, a OTAN não se extinguiu e passou a aceitar entre seus membros países que antes tinham pertencido ao bloco comunista. Desde a dissolução da União Soviética, a Rússia possuía uma série de países aliados posicionados entre suas fronteiras e os países da Europa Ocidental. Isso garantia segurança quanto ao posicionamento de mísseis e bases militares, gerando uma vantagem defensiva estratégica para a Rússia. Também representa uma dose extra de defesa em suas fronteiras. A Rússia é o maior país do mundo e com as maiores fronteiras terrestres do mundo. O país faz divisa com 14 países e possui uma extensão de fronteira de mais de 20 mil quilômetros. Controlar toda essa extensão é extremamente caro e complicado. Por isso, ter os países vizinhos como aliado significa que cada um desses países cuidará de uma parte de sua fronteira. Além de dar tempo de mobilizar tropas caso algum adversário tente invadir o território russo, passando pelo terreno de um dos seus aliados. Com a adesão de países como Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, entre outros, o cinturão de proteção se rompeu. Por esse motivo, evitar que a Ucrânia ingresse no bloco ocidental é a questão crucial para a Rússia, tanto por evitar que a OTAN se aproxime ainda mais de suas fronteiras, quanto por manter a influência sobre outros países da região que ainda não aderiram ao bloco ocidental. Esse objetivo fica claro na carta de intenções que o governo russo enviou ao governo de Joe Biden. Entre as várias exigências feitas pelos russos, está o pedido de uma garantia de que a a OTAN não aceitará nem a Ucrânia, nem outros países do leste europeu, que já deixaram claro suas intenções de aderir à Aliança Ocidental. E apesar de parecer improvável, a entrada da Ucrânia para a OTAN permitiria aos Estados Unidos colocar uma base militar na divisa com a Rússia e seus mísseis poderiam atingir Moscou em aproximadamente 5 minutos. Como já dissemos, também existe um caráter pessoal nas ameaças de invasão da Ucrânia pelas tropas russas. Putin, perto de completar 70 anos, se preocupa pelo seu legado e, dentro da visão nacionalista que possui, não quer passar para a história como o homem que perdeu a Ucrânia. Além das questões já expostas, existem os motivos econômicos pelos quais a Ucrânia se torna interessante para a Rússia. Já comentamos no vídeo onde falamos de como Vladimir Putin transformou o exército russo, que com a dissolução da União Soviética, a Ucrânia herdou uma parte importante das indústrias soviéticas, inclusive indústrias militares e de aviação, como a fabricante do maior avião do mundo, a empresa Antonov. Até 2014, essa e outras empresas ucranianas eram importantes parceiros no desenvolvimento de equipamentos militares russos. Porém, com a crise da Crimeia, a Ucrânia rompeu as parcerias e as sanções de outros países criaram dificuldades à indústria armamentista russa. Putin também conserva o sonho de criar uma integração econômica entre os países do leste europeu, criando um bloco econômico capaz de rivalizar com a União Europeia e sabe que esse bloco sem a Ucrânia seria inviável. E no quesito econômico, talvez o principal ponto esteja na questão envolvendo o gás russo. A Rússia é o maior fornecedor de gás da União Europeia, que por sua vez, é o maior cliente russo. 85% de todo o gás produzido pela Rússia é destinado ao mercado europeu e 40% de tudo que a União Europeia consome de gás é comprado da Rússia e a Ucrânia está justo no meio do caminho, podendo prejudicar os dois lados caso interrompa o fluxo de gás, por isso se torna atrativa para a Rússia e a União Europeia. Porém, é preciso levar em conta que a Ucrânia cobra por permitir que o gás russo passe pelo seu território e as receitas com esse pedágio representam 3,8% do PIB do país. Por esse motivo, não se espera que a Ucrânia interrompa o fornecimento de gás da Rússia para a União Europeia. Ainda assim, a Rússia vem através de parcerias com a Alemanha construindo novos gasodutos que não passam pelo território ucraniano. E assim, caso a invasão não tenha os resultados esperados, a Rússia não sofreria perdas econômicas devido a possíveis represálias aplicadas pela Ucrânia. Agora, falta saber se esses motivos serão suficientes para a Rússia levar a cabo uma invasão, mesmo sabendo as consequências que isso pode gerar ou se esse movimento é apenas estratégico para pressionar os Estados Unidos e manter seu controle na região. E agora, como sempre, é a sua vez. Você acha que a Rússia está disposta a invadir a Ucrânia para defender seus interesses? Caso perca uma possível guerra, seria o fim do sonho de Putin de reviver os áureos tempos da União Soviética? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir, abraços e até o próximo vídeo. Obrigado.